Bem-vindos! Neste vídeo vou-vos falar dos nossos artigos que estão na revista da PC-Guia deste mês, o número 279 de Abril de 2019. Se acham que a pasta térmica é a única interface térmica que tem o vosso computador, enganam-se porque têm outros interfaces térmicos igualmente importantes com os vários circuitos integrados. Existem várias características que querem ter atenção na pasta térmica ou nos vossos interfaces térmicos. E este mês falamos sobre isso, o que é um interface térmico, os vários tipos de interfaces e quais é que são os cuidados a ter com cada um deles e quando é que cada um deles deve ser aplicado. O artigo do André Paula deste mês foca-se no QDE, explica-vos o que é que é esse ambiente gráfico para Linux e explica-vos também uma das últimas instalações, uma das últimas versões do Ubuntu, a de 1810, com o QDE como ambiente visual e como é que podem fazer essa instalação no vosso computador. Convido-vos assim a visitar estes artigos na revista deste mês e adquirirem o vosso exemplar. Até o próximo mês! E aí Obrigado.